Isso aí rapaziada, estamos de volta pra mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje é o seguinte meus amigos, teremos um jogo entre Manchester United, o time sensação né, com CR7 e companhia, e o Mengão Malvadão. E aí mano, se de fato esse jogo acontecer, quem ganharia esse jogo? Fala o seguinte, ó, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e vem aqui na descrição e coloca quem ganharia esse jogo. Lembrando rapaziada, que tá tendo um live diariamente na plataforma aqui ao lado, se você não me segue lá ainda, corre aqui na descrição, tá o link e também tá fixado nos comentários, beleza? Então mano, cheio de enrolação, lembrando que é CPU contra CPU, vambora então pra esse jogaço. Vai pro campo de ataque. Tira a defesa. Ele inverte o lado. Acabou ficando sem a bola. Esticou. No gol. Gira o jogo, na paciência, né, de um lado pro outro. Foi embora, só lateral. Movimenta a bola. Ele é habilidoso. Faz a volta, constrói o lance. Pra dentro. Ameaçou o chute. Gol! Ele dispara. Vem carregando. Ergue a cabeça. Sabe onde está o goleiro. Conhece como conhece o caminho do gol. Matiz. Bota a bola na frente. Limpou, bateu! Uma parede o goleiro. Foi buscar. Finalização forte, firme. Caiu pra lá e pegou. Fez o que pôde. Bola quente. Pegando fogo. E bateu com perigo pra fora. Pegou firme. 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 E se manda na velocidade. Ó, e vem abusado, hein? Usabilidade. No gol! Joga a sério e tira dali. Procura um espaço. No gol! Na trajetória da bola faz uma defesa dificílima. Olha pro relógio e coloca ponto final no primeiro tempo. Nós vamos a uma rápida pausa e voltaremos já já. E ESPN, porque a vida precisa de esporte. Vamos lá, segundo tempo. Bola rolando. E tome contra-ataque do Ashford. E se manda na velocidade. Faz a volta, constrói o lance. Ele coloca pra frente. Pela direita. Passou, tem espaço. Puxou, mais pra perto o daninho de fundo. No gol! Luquexão. Ergueu a cabeça. Falta marcada. Pra fazer a cobertura. Falta. Falta. É claríssimo ali. Bateu! Que isso! Pegou muito mal na bola. Não foi dar aquela fatiada, né? Botar um efeito. Estava pegando mais em cheio, mais chapado na bola. Opa! E tome bola pra frente. Condição legal. Cristiano Ronaldo! Ela vai pro fundo do gol! Estava pegando mais em que o golfe do 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 Ele procura o chute Olha que chance teve Chance claríssima Acabou perdendo Tome bola lançada Lançada não Lançamentos Chutada pra frente No gol E Da nele bola Gira o jogo Dá paciência De um lado pro outro No gol Prendeu, protegeu Acabou Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis Bateu bem. Duas boas cobranças e dois gols, um para cada time. Bateu um gol. Bateu um gol. Bateu um gol. Defendeu. Bateu um gol. 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 Bateu um gol.